Com a palavra, a ministra Isabela Teixeira, ministra de Estado do Meio Ambiente. Boa tarde a todos. Eu me sinto tão em casa no Tamaraty que eu vou quebrar o protocolo. Vou falar daqui sem deixar o Figueiredo nem a Vera inquietos. Ok? A casa é minha. Ela é literalmente verde hoje. Mas, enfim, boa tarde mais uma vez. Eu gostaria de cumprimentar aqui os meus amigos, a embaixadora Vera Machado, o querido amigo Lice Figueiredo. Em nome de vocês, estendemos cumprimentos aos meus demais amigos diplomatas que, sem dúvida, eu estava comentando aqui o Figueiredo, uma das principais parcerias que o Ministério do Meio Ambiente tem na esplanada do Ministério. Não vou se deixar distante, Jorge. Está bom? Embora você seja argentino, a gente tem as nossas diferenças. Está de parabéns. Mas você é um grande amigo, você sabe disso. E eu tenho absoluta certeza que em seu nome eu posso saudar todos os apresentadores das agências das Nações Unidas aqui presentes e saudar a cooperação estreita que nós temos com várias delas na política ambiental do Brasil. Eu deixei por último, para cumprimentar o meu querido Steiner, que é um brasileiro, um alemão, um alemão brasileiro, que este ano está aqui no Dia da ONU e ano que vem, no Dia Mundial do Meio Ambiente, também estará no Brasil. Então, eu acho que você vai trocar o seu passaporte e votará a ser brasileiro. Mas seja muito bem-vindo, meu caro amigo, e com muita alegria que eu tenho a chance de estar aqui com você nesse dia, um dia tão importante, não só para o planeta, mas para o Brasil, tendo em vista essa agenda cada vez mais ampla, do ponto de vista político, do governo brasileiro e da sociedade brasileira com as Nações Unidas. Aproveito para saudar duas mulheres importantes no sistema da ONU, pelo menos na área de meio ambiente. Vendo a sua presidente Dilma, que abre a Assembleia Geral, somos impossíveis de estar aí. Mas a Margarita, que é a nossa regional do PNUMA, na América Latina, que está aqui presente, e a Denise Amu, que é a nova representante do PNUMA no Brasil, que é funcionária de carreira do governo brasileiro. Então, acho que nós temos que cumprimentar as mulheres, porque é inexorável. Quero compartilhar com os senhores. Continuaremos deixando todos vocês muito felizes, mas sou a nossa liderança. É claro. Figueiredo é o primeiro a concordar. Mas, olha, eu conheço e quero, em nome do corpo diplomático que está presente, também usar uma mulher para cumprimentá-la, com a nossa embaixadora da Noruega, a Turi, que está sentadinha ali, escondidinha, discreta, e já abriu um sorriso, que tem sido também uma grande parceira e representa as parcerias do corpo diplomático aqui no Brasil, em particular, com a agenda do Ministério do Ambiente, com a agenda ambiental brasileira. Bom, muito foi dito sobre a ONU, sobre a importância deste momento que nós estamos vivendo, em relação a Rio+, 20, 40 anos depois de 72. Eu prefiro pensar nos 40 anos pós-2012, considerando que eu vou ampliar a minha expectativa de vida, até estar, né? Pelos indicadores das Nações Unidas. Mas, enfim. Mas eu creio que nós temos um momento absolutamente especial no Brasil, porque há 20 anos atrás, ou há 40 anos atrás, esta casa tem todas as referências históricas e estratégicas do que foi a participação, que tem sido a liderança do Brasil no debate sobre um planeta mais justo, um planeta, um mundo mais inclusivo e um mundo que guarde relações construtivas entre as políticas públicas nacionais e internacionais. E aquilo que foi dito aqui, onde todos têm uma voz. Países ou indivíduos, todos podem ter uma voz. Assim, não poderia ter uma casa com maior representatividade do que o Itamaraty, que guarda, não só historicamente, mas tem nos seus representantes, pessoas que assumiram a liderança desse processo, não só a liderança do Brasil, mas a liderança de um processo internacional, buscando uma paz, buscando sempre a paz mundial, mas buscando uma postura construtiva sobre o desenvolvimento. A conferência da Rio+, 20, ela encontra o Brasil num momento extremamente especial. Um momento em que coloco o Brasil numa posição muito distinta do que nós estamos vendo no mundo. Uma posição em que o mundo debate não só uma crise econômica, mas uma crise social, uma crise política extensa. E um país que assume, ou está sendo cada vez mais Estado, assumir um papel protagônico de liderança com vistas à construção de convergências e de buscar novos resultados em torno, não só da paz, mas de um mundo mais inclusivo. O debate no Brasil hoje é um debate que leva, Steiner, para a conferência Rio+, 20, um conceito de economia verde inclusiva. Um conceito onde você busca, através dos investimentos econômicos, alternativas que sejam mais sustentáveis e que tenham inclusão social associada à indicação da pobreza. E mais do que isso, busca traduzir para um país que hoje tem mais de 100 milhões de classe média, o que significa sustentabilidade de fato. O meio ambiente tende a ser, muitas vezes, um tema modelado pelas elites, modelado por algo que não é inclusivo. O que nós estamos colocando como prática de políticas ambientais no Brasil e no planeta é que, quando se fala de segurança hídrica, de segurança energética, de segurança alimentar, nós estamos falando para todos. Nós não estamos falando apenas de uma elite que tem acesso a recursos hídricos, não é mais do que acesso. Nós temos que ter acesso equitativo sobre os recursos naturais. E esse é um desafio de um país que ainda se revela desigual quando você viaja pela sua extensão continental. Tem sido um aprendizado para mim, como funcionária de carreira que sou do governo brasileiro, em 28 anos de carreira, observar um país tão distinto na área ambiental e um país que, cada vez mais, para ter resultados, precisa trazer para a base da sustentabilidade ambiental a discussão sobre sustentabilidade econômica e a discussão sobre sustentabilidade social. E isso tem sido um caminho que, nos últimos anos, tem se revelado bastante positivo. Não quero dizer que não temos muito o que fazer. Temos muito o que fazer, temos muito o que avançar, mas os resultados se mostram absolutamente reveladores. Mesmo naquilo que é mais visível de uma agenda ambiental, como a redução do desmatamento na Amazônia, e eu vou anunciar bons números ainda essa semana, o desafio que se coloca é sobre a ocupação de um território que tem uma integração regional na América do Sul. As riquezas do planeta demandam uma integração de território com uma visão estratégica, porque aquele povo que lá vive, só na Amazônia brasileira são mais de 25 milhões de pessoas, em áreas urbanas, esse povo, muitas vezes, cercado de água, não tem acesso à água potável ou não tem acesso à energia elétrica. Então, nós somos um país que discutimos a oportunidade de ter novas tecnologias de plantas LED, de lâmpada LED, com tecnologias absolutamente fantásticas para sermos competitivos e gerarmos renda de desenvolvimento, e temos populações que não têm acesso à energia ainda, por causa, não por causa de dificuldade, porque são áreas remotas e as tecnologias nacionalmente estão acessíveis. E muitas dessas populações estão em áreas protegidas, daí a importância de um programa feito Bolsa Verde, em que você junta a erradicação de pobreza com a conservação da biodiversidade e geração de renda, para que você possa mudar o patamar de ocupação do território e condições de vida daquela população. Então, quando nós estamos falando desse tipo de iniciativa, e que são concretas, são iniciativas absurdamente concretas, em que você não espera sentado, enquanto governo, para que essas pessoas procurem você. O governo, o Estado vai atrás das pessoas para que eles possam ter chance de serem incluídos e trabalharem em outra perspectiva econômica. Ou quando você vai para o mundo das mulheres, em que você tem cerca de 90% da tomada de decisão no mundo, ou no Brasil, melhor dizendo, essa tomada de decisão sobre compras está associada à mulher. E quando você vai discutir a nova classe média brasileira com as mulheres, você percebe que há quatro, cinco anos atrás, elas estavam comprando aqueles lanches industrializados, para colocar na lancheira do seu filho. Hoje, elas estão procurando comida saudável para colocar na lancheira do seu filho, porque ela quer a mesma qualidade de vida que nós temos, que nós temos condições de comprar orgânicos ou produtos mais sustentáveis, do ponto de vista da expressão que se usa. Então, isso é absolutamente amplo. No Fórum sobre Valores da Cidadania, que nós estamos debatendo, coordenado pela Secretaria Geral da Presidência da República, é clara a construção de novos valores para a nova classe média brasileira. E sustentabilidade é um deles. Todos estão demandando que se traduza isso em ações concretas no país, para que, na realidade, as pessoas possam ter o direito de optar por condições de vidas ambientalmente mais adequadas, mas condições econômicas mais inclusivas e com condições sociais mais justas. É isso que está na pauta da classe média brasileira, que são respondendo 105 milhões de pessoas. E é isso que está na pauta quando você vai discutir com 16 milhões de pessoas que vivem na extrema pobreza desse país. Eu tenho ido, eu tenho viajado, ficado, no final de semana, discutindo com essas pessoas, às vezes, em lugares remotos no Brasil, para entender que, muitas vezes, conservar a biodiversidade tem que estar atrelada a uma estratégia urgente de inclusão social e de geração de renda e desenvolvimento. E essa experiência é uma experiência que o Brasil tem buscado consolidar nos últimos 30 anos. Eu sou de uma geração que fugia aqui dos cavalos brancos da ditadura. Denise sabe disso. Denise me doutrinava estudando gorender. Ela fazia isso, entendeu? No materialismo histórico. Olha que horror. Mas, enfim, é de uma geração de Universidade Brasília que fugiu dessa história, que viveu contra isso. E uma geração que, na realidade, hoje observa ganhos absolutamente expressivos de um país que consolidou a democracia, pagou alto por uma estabilidade econômica. O custo social da estabilidade foi muito alto. Todos nós sabemos. E o custo da estabilidade social está aí, com uma inclusão absolutamente expressiva, que não tem referência no mundo. O tamanho são os ganhos que esse país tem em relação ao que significa dar estabilidade social, o desenvolvimento social a esse país. Do ponto de vista ambiental, os desafios são, como o Figueiredo fez a referência, hospedar as novas políticas ambientais e as políticas estruturantes de desenvolvimento. Não dá para ter uma política ambiental, mas de pequena escala. A política ambiental do Brasil tem que ser do tamanho do Brasil. E o país é o G1 em biodiversidade do planeta. O Brasil é um país expressivo nas mudanças climáticas e nas suas negociações. O Brasil é um país expressivo na segurança química. O país expressivo em toda a agenda ambiental do planeta. Tem que ser do tamanho dessa agenda. E tem que ser do tamanho do povo brasileiro. E, para isso, nós temos que reformular e trabalhar a agenda ambiental diferentemente do que foram os últimos 30 anos. Ela teve um papel extremamente relevante do ponto de vista de 1972. Lembra, senhores, que em 1973 o Brasil assume a primeira estrutura institucional de meio ambiente. Antes era só recurso natural. É pós-Estocolmo que ganha, se tem esses contornos institucionais no Brasil. E pós-1992, em que a questão da sustentabilidade ganha um papel definitivo. Mas tem que ser, esse papel não pode ser mais realizado em projetos de pequena escala ou projetos demonstrativos. Quando nós conseguimos fazer que se tenha produtos da cadeia da sociodiversidade, mas esses produtos para serem definamente produzidos e gerados, para traduzir que eles precisam de acesso de infraestrutura para que eu possa tirar esses produtos e colocar nos chamados mercados dos consumidores, essa discussão é a discussão da natureza estratégica. É aí que eu supero aquela fase de aquisição de alimentos, por exemplo, de 11 produtos da sociodiversidade pelo programa de aquisição de alimentos. E traduzo isso para a merenda escolar e, além disso, eu coloco no mercado brasileiro e no mercado internacional o que está. Para isso, eu preciso de uma visão estratégica de desenvolvimento de ocupação do território. Para isso, eu preciso de energia, para isso, eu preciso de infraestrutura e logística, para isso, eu preciso de qualificação de educação, para isso, eu preciso falar de um povo brasileiro mais hegemônico, com a menor diferenciação entre as partes. É muito difícil falar do sul criticando a Amazônia e o vice-versa. É muito difícil falar do cerrado sem entender o que é a fronteira do Pantanal, o que significa a riqueza e a lógica de distribuição de riquezas do país. Então, eu acho que nós temos, na conferência da Rio Mais 20, uma excepcional oportunidade de discutirmos os próximos 20 anos, também em relação à governança de um centavo, mas à governança ambiental. O Brasil tem uma liderança em relação a isso, nós precisamos ter uma reflexão estratégica, uma reflexão que não é só da agenda internacional, mas também da agenda de desenvolvimento sustentável desse país. E daí, eu reputo, talvez, uma das principais questões que a gente pode ter é, eu estava lendo recentemente, são dois livros, um A Memória de um Metalista, do Paulo Lungera Neto, que conta exatamente esses 30 anos. E a outra, recentemente, saiu talvez um dos títulos mais interessantes que eu já vi de livro, que é do Dr. Israel Klabin, que chama Urgência do Presente. O Brasil está discutindo a urgência do presente, nós não estamos discutindo a urgência do futuro. Esse é exatamente o presente, discutindo quais são os passos que nós precisamos consolidar em torno disso, que significa, de fato, satisfazer as demandas das futuras e das atuais gerações. Quer dizer, esse é um debate, é muito difícil pedir para que as pessoas apostem em algo desconhecido. Mas é muito fácil você pedir para que as pessoas construam juntos em algo que todo mundo pode acreditar. Esse é o caminho que o Brasil está trilhando. Steinem, acho que esse é um aprendizado que nós podemos sim compartilhar com o planeta, devemos compartilhar. Chegé, não só na Sul Sul, eu acho que nós temos também muito o que aprender com o mundo, tem experiências fantásticas do mundo e que nós podemos modelar, não só aperfeiçoar o nosso processo, mas a nossa relação regional em particular. Nós compartilhamos biomas, nós compartilhamos visões estratégicas, mas não necessariamente geopolíticas, mas não necessariamente isso está refletido nos espaços da questão ambiental. A questão ambiental, ela precisa ter esse upgrade, eu chamo-se, essa mudança de escala, porque ela é um tema que não restringe, ela é um tema que condiciona e que oferece, no caso do Brasil, uma multiplicidade de alternativas que pouquíssimos países do planeta têm. Exatamente pela diversidade ambiental e pela riqueza ambiental que nós temos, é que eu acredito firmemente que nós tenhamos uma grande, uma excepcional oportunidade, não só do processo de engajamento em relação ao Rio+, e está aí refletido. Nós fizemos na Comissão Nacional, essa semana vai ter a primeira fase da comissão concluída, em que nós vamos ter um documento brasileiro, oficial do governo brasileiro, mas que foi construído com a mobilização da sociedade, com o setor privado, com o setor financeiro, com os governos, com os governos estaduais. Eu aproveito para saudar aqui o presidente da Associação Brasileira da Identidade do Ambiente, que está aqui conosco, o Dr. Gurgel, o Hélio Gurgel. Então, assim, todos estão envolvidos em sugerirem e indicarem questões que são importantes, não só para nós, mas para o planeta. Acho que essa possibilidade, que eu achei extremamente bem sucedida, de primeiro fazer com que os ministérios conversassem e construíssem juntos, isso foi excepcional. Nós não temos um documento vindo separado, nós temos um único documento em que o Itamaraty, o Ministério do Ambiente, o Desenvolvimento Social e o Ministério da Fazenda, os quatro trabalharam e têm trabalhado conjuntamente. E, segundo, um documento que é balizado e coordenado tanto pela sociedade civil como pelo setor privado, setor financeiro, pelo Congresso Nacional, pena que o senador Rodrigo Loneberg teve que se aposentar, mas o Senado entregou uma consolidação de consultas e a Câmara dos Deputados também entregou uma consolidação de consultas em que você percebe exatamente na diversidade de opiniões políticas a riqueza do debate que dá o conhecimento da performance do governo brasileiro, da sociedade brasileira em torno de um planeta melhor. Isso é o que eu acho que é o espírito que nos junta, que é uma história do espírito do Rio. Eu tenho medo de fantasma, mas, enfim, eu confesso isso. Mas deixamos os fantasmas de lado, mas o espírito do Rio é o espírito que está aí vivo e movendo o planeta. É com ele que, como eu disse no dia do lançamento da Comissão Nacional que apresenta Dilma, eu disse ao governador Sérgio Cabral que preparasse o feijão preto, a caipirinha que nós estávamos chegando e deixa essa gente broseada e mostrar o seu valor. Então, nós estaremos todos juntos, os diplomatas, os membros, os demais membros de governo, a sociedade brasileira mostrando que é possível, sim, com as Nações Unidas, destacar o papel do multilateralismo num clima absolutamente inovador, construtivo, que é que o mundo precisa. E é isso que nós vamos atrás. Então, quero saudar o dia da ONU, uma alegria. Acho que é a primeira vez que as famílias de meio ambiente falam no dia da ONU, você vê como o Tamaraty está quase geneticamente modificado. Brincadeira. Isso é o clima amigo e construtivo que, na verdade, reina nas relações entre os ministérios e, em particular, entre mim e o meu querido ministro patriota, meu querido amigo embaixador patriota. Os outros são cúmplices, não são nem mais amigos, então não vale mais falar. Dizem todo mundo revelando todos os nossos segredos perversos, mas sustentáveis. Então, eu quero saudar vocês pela chance de estar aqui. Dê um abraço meu, por favor, ao secretário do Banco Mundi, que eu tenho muita honra ter sido convidada para ser membro do painel Sustentabilidade e tenha franca certeza e convicção de que nós vamos trabalhar muito juntos com bons resultados e tenho certeza que vamos buscar esse novo caminho para o multilateralismo. É através das negociações, por intermédio do convívio e das boas ideias que nós construímos soluções permanentes. O resto é para a gente tomar gaipirinha. Muito obrigada a todos e uma boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.